Pouca gente sabe, mas as Forças Armadas podem convocar profissionais de saúde que acabaram de se formar. E também nessa situação, a prestação do serviço militar é obrigatória. Juliano Domingues explica por que o caso de um médico de Pernambuco teve desfecho diferente. O alistamento militar é um tema que ainda divide os jovens. Há os que são contra, que não querem nem ouvir falar no assunto. Eu fui realmente porque era obrigado. Se fosse um negócio que me deixasse livre, eu não iria. Se fosse, vai quem quer, eu não iria. Mas há também, é claro, aqueles jovens que já serviram as Forças Armadas e que se orgulham por isso. Foi uma experiência fantástica. Até hoje, o meu sangue, que a gente fala muito, que é verde-oliva ainda. Duas visões bem diferentes sobre o mesmo assunto. O serviço militar obrigatório. Quando completou 18 anos, Rodolfo já estava decidido. Não queria servir ao Exército. Porque eu nunca vi vantagem disso. Eu via isso como um atraso na minha vida. Perder um ano. Já Rogério sente saudades das Forças Armadas. Tanto que ele recebeu nossa equipe usando o uniforme da reserva. E ainda abriu uma mala cheia de recordações dos nove anos dedicados ao Exército. São sentimentos e valores muito grandes que você aprende lá dentro que são indescritíveis. Tem que sentir. Valores de camaradagem, de iniciativa, de liderança. Desenvolve muito a liderança no ser humano. Todo brasileiro do sexo masculino é obrigado a prestar serviço militar. É o que determina uma lei sancionada em 1964. Na verdade, a obrigatoriedade decorre de um fomento, de uma tentativa por parte do Estado, no sentido de permitir o desenvolvimento do espírito cívico e do patriotismo. Isso é o dever do Estado e o serviço militar tem essa função. Essa é a norma geral. Mas no caso de estudantes de medicina, farmácia, odontologia e veterinária, a regra é diferente. Se o jovem obteve o chamado adiamento de incorporação na época do alistamento e depois se tornou um profissional de alguma dessas áreas, ele é obrigado a prestar o serviço militar no ano seguinte à conclusão do curso. É o que diz outra lei que entrou em vigor em 1967 e que ganhou uma nova redação no ano passado. Nesse regime especial que se busca consagrar, sobretudo, a universalidade do direito à saúde, sobretudo em regiões de difícil acesso, como já a entrada, por exemplo, de um particular, sem um civil, sem a estrutura, por exemplo, das Forças Armadas, seria muito mais difícil. Foi exatamente o que aconteceu com o Ejaciel. Assim que terminou o curso, ele foi convocado para servir como médico do Exército. O problema é que não havia vaga na região metropolitana do Recife e ficar longe de casa não estava nos planos do futuro ortopedista. Já estava com proposta de emprego para trabalhar no PSF, só aguardando sair a minha liberação do CREMEP para eu trabalhar. Já estava com plantão lá no Hospital Regional de Limoeiro. Já estava com toda uma estrutura montada para ficar lá. Estava criado o impasse. De um lado, um futuro ortopedista responsável pelo sustento da família. Do outro, as Forças Armadas, exigindo a prestação do serviço militar do cidadão, que agora já era um médico formado. Nós argumentamos que ele já havia sido especial e não tinha, portanto, a obrigatoriedade de se reapresentar. E deu certo. Aqui no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, os magistrados entenderam que Ejaciel só não prestou o serviço militar obrigatório. Quando tinha 18 anos, por falta de interesse das próprias Forças Armadas. Para a Justiça, não há o que discutir. Se ele foi dispensado por excesso de contingente, não pode voltar a ser convocado, mesmo depois da conclusão do curso de Medicina. Com o aval da Justiça, Ejaciel não precisou prestar o serviço militar como médico e continuou trabalhando perto da família. Mas é bom explicar. Essa decisão só pôde ser tomada porque se tratava de um profissional da área de saúde. Para os outros casos, vale a regra geral, ou seja, a obrigatoriedade do serviço militar. Uma exigência necessária ao país, mas que parece longe de ser um consenso. É uma obrigação que não tem nada a ver. Você era para ser uma coisa livre. Quer ir, vai lá e faz. Se inscreve, se alista e pronto. Se não quer, não vai. É um serviço militar obrigatório para ele. Por quê? Porque o Brasil também precisa dele. Porque existe a Amazônia, existem rincões fronteirícios que o serviço público de medicina, de saúde, é escasso. Então, é nessa ação que o Exército entra, ajudando a população brasileira a melhorar a sua qualidade de vida. O Exército entra, ajudando a população brasileira a melhorar a sua qualidade.